O Núcleo Interdisciplinar de Dinâmica dos Fluidos promoveu a exposição Turbulência e Arte durante o Simpósio Internacional em Turbulência e Transferência de Massa, o THMT, que foi realizado pela primeira vez no país em 2018. É um congresso oficial do International Center for Ritemastrança, que é localizado hoje na Turquia. É um centro internacional muito importante na área de transferência de calor, quantidade de movimento. O THMT foi um congresso muito exitoso. Os congressistas eram de 26 países diferentes, um total de 160, 170 trabalhos. Foi publicado um livro por uma editora internacional e o sucesso foi muito grande. O grande diferencial da edição brasileira foi aliar a arte à ciência, algo que ocorreu pela primeira vez desde que o evento foi realizado em Portugal, em 1994. A amostra foi concebida como um ponto de encontro entre tecnologia e arte, através de diferentes interpretações do conceito Turbulência. O NIDIF promoveu um concurso cultural aberto a todos os estudantes de graduação e pós-graduação da UFRJ, que puderam apresentar a sua leitura do tema sobre a forma de pintura, escultura, composição, música, teatro, poesia, experimentos físicos ou numéricos ou qualquer outra manifestação artística que desejassem. O NIDIF selecionou 11 propostas e, além da premiação em dinheiro, forneceu a todos os materiais para viabilizar a realização dos trabalhos a serem expostos durante os quatro dias do THMT. Nós fomos selecionados por uma série de trabalhos que tinham um intuito de, de alguma maneira, mostrar, através das artes visuais, o fenômeno da turbulência. O Leonardo da Vinci, um ícone do Renascimento, o que ele queria fazer era trazer para dentro das pinturas, das obras de arte, o movimento. Como fazer com que o indivíduo que estivesse observando uma obra de arte pudesse ter aquela percepção de algo que se move, algo que está em movimento. Por isso que o Leonardo da Vinci, justamente, foi um grande observador da natureza, dos movimentos, dos fluidos. Foi ele que criou a palavra turbulência, que vem da palavra latina turba, que significa multidão. A gente pode dar um pulo para o período do impressionismo, que a gente vai encontrar ali nas obras do Van Gogh. Os traços, as pinturas do Van Gogh têm uma fluidez impressionante, inspirada na arte oriental. Então, o Starry Night do Van Gogh, que é um ícone da pintura impressionista. As formas celestes representadas como vórtices naquela noite estrelada. Existem muitos artistas contemporâneos que estão embebidos. Então, a gente pode mencionar, por exemplo, o Alexander Calder, os móbiles do Calder. São estruturas dinâmicas. Aqui no Brasil, nós tivemos também grandes artistas que participaram do movimento da arte cinética, como a Abkan Palatnik e Roberto Morigoni. Foram grandes observadores de fenômenos naturais e trouxeram essas observações para a arte deles. Essa foi a proposta que a gente teve no THMT 18, trazer jovens artistas brasileiros envolvidos na sua produção com questões estéticas que têm afinidade com a dinâmica de fluidos, com a turbulência. Então, nós tivemos ali uma exibição de quadros e esculturas, e performances foram realizadas, paralelamente às sessões científicas, o que promovendo essa confluência de duas comunidades, comunidades científicas, ali você tinha cientistas e do outro lado você tinha artistas, o diálogo que é muito interessante. Ou seja, nós não vemos as relações entre a arte e a turbulência como sendo relações unilaterais, não é de um lado o problema da ciência prática ou da arte para a ciência, é um diálogo. O olho do artista pode observar coisas que os cientistas não estão vendo com suas metodologias e vice-versa. E no evento que foi na Colégia de Autoestudos Brasileiros, que é lá na Avenida do Rui Barbosa, todos os congressistas ficaram absolutamente impressionados. O evento foi em 2018, nos meses seguintes eu encontrei vários dos participantes em outros eventos internacionais, e eles foram unânimes em dizer o seguinte, o que vocês fizeram no Brasil a gente nunca tinha visto antes em lugar nenhum, e possivelmente não verão novamente, porque os congressos ficam com uma moldura muito conservadora, muito tradicional, e não é simples. Você entrar num congresso em que você tem discussões científicas de alto nível, e além disso você tem o privilégio de interagir com os artistas, e você tem a oportunidade de participar de eventos em que a questão artística seja importante. Um concurso cultural previa também que a exposição Turbulência e Arte fosse remontada de forma permanente no laboratório, onde funcionários e visitantes pudessem apreciar as obras dos artistas. A partir da experiência da montagem da exposição que ocorreu lá no CBA, surgiu também a ideia e a oportunidade de transformarmos o que for uma exposição temporária numa exposição permanente. Após algumas obras participarem de outras exposições, a remontagem da Turbulência e Arte começou a tomar forma em 2020, com a curadoria do artista plástico Marcelo Franco, autor da obra Caos e mestre pela Escola de Belas Artes da UFRJ. O Nidif acredita que a arte desenvolve a cognição do indivíduo em várias áreas do conhecimento e melhora a capacidade de raciocínio, interpretação e interrelacionamento de diferentes conceitos e a qualidade da escrita. Segundo o escritor russo Vladimir Nobokov, um dos principais nomes da literatura mundial, com o livro Lolita, não há ciência sem imaginação, nem arte sem fatos. Legenda Adriana Zanotto